Há mais de 30 anos no mercado brasileiro, a Izumi cria produtos práticos, funcionais e de alta qualidade. Com filosofia japonesa, sua história sempre foi marcada pela inovação, criando produtos e priorizando a saúde e o bem-estar de todos. E iogurteira Izumi. Preparar o seu iogurte caseiro ficou muito mais simples e fácil com a iogurteira elétrica Izumi. A iogurteira Izumi é um produto de excelente qualidade. Produzida no Brasil, injetado em material polipropileno totalmente resistente a tóxico e livre de bisfenol BPA. A iogurteira é bivolt, própria para o preparo de 1 litro de iogurte e possui o controle preciso de temperatura. Que garante um iogurte de qualidade, consistência e sabor. Para preparar o iogurte, basta colocar um pouco de leite no pote, acrescentar o fermento Lactub Will Heat ou um pote de iogurte natural. Misturar bem. Completar com o restante do leite. Misturar novamente. Tampar o pote. Encaixar no aquecedor. Colocar a tampa do aquecedor. E ligar na tomada por, no mínimo, 6 horas. Após 6 horas, desligue da tomada, retire o pote com o iogurte e leve direto à geladeira. Sem mexer por, no mínimo, 4 horas. Agora sim! O seu iogurte está prontinho para você e toda a sua família consumir como preferir. Seja com mel, frutas, cereais ou mesmo dando aqueles toques especiais em suas saladas e receitas. É por isso que afirmamos que a Izumi produz produtos que contribuem para um estilo de vida mais saudável. Entre no site agora mesmo, izumi.com.br. A Izumi pensa em você e na sua família. A Izumi pensa em você e na sua família.